Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Pessoal, estou aqui com a bomba de combustível do Toyota Aedes Pessoal, esse carro morreu, bate a chave Fica temendo o motor, morre, a lenta fica ruim E as vezes não pega Pessoal, não é bomba, não é bobina, não é vela Não é modo de injeção O problema desse carro aqui pessoal, é pinga, cachaça É pessoal, é isso aí O problema desse carro aqui, é cachaça pessoal Você vê que não é só gente que tem problema com pinga aí O carro aqui também tem Pois é pessoal, o dono do carro teve a coragem de pegar cachaça E colocar no tanque de combustível do carro E deu nisso aí Como o modo de injeção não foi fabricado para reconhecer cachaça Mesmo ali sendo flex Mas é o álcool que é abastecido naquele carro Geralmente é um álcool diferente Não foi feito para reconhecer a cachaça Que tem outros tipos de mistura Então vamos dizer ali que o carro está meio bebo Pessoal, nessa situação o que você faz Tira a bomba Todo o combustível do tanque Faz a limpeza Antes de colocar o novo combustível De partida no carro Para confirmar ali que queimou o combustível sujo Que estava ali na flauta Nos bico, na câmara de combustão e tal E em seguida coloca aí uma gasolina de preferência aditivada Bate a chave do carro Caso ele pega mas fica naquela Fica funcionando mal e tal Faz um reset aí no No modo Pode ter aí um erro aí Com certeza vai ter um erro de leitura Pelo combustível errado E aí Só colocar de novo ligar aí que vai ficar Show de bola Beleza pessoal Já peguei aqui carro com esses Combustível trocado No caso Esse aqui eu nunca peguei Que também jamais A gente vai imaginar que o carro vai ter Que pode colocar a cachaça no tanque do carro E não recomendo pessoal Colocar nenhum produto misturado Com o combustível aí do seu carro Beleza Se é flex Coloca gasolina Álcool Se não é flex É só gasolina Pessoal Coloca só gasolina Beleza Gostou do vídeo aí Se inscreva no canal Quem não for inscrito E tamo junto pessoal Valeu